O livro do professor Fischler chega num momento de mudança, num momento em que a nossa colega, senadora Gleice Hoffman, que acaba de chegar ao plenário, assume o centro de decisão do atual governo como ministra da Casa Civil. E são importantes, senadora ministra Gleice Hoffman, as observações que faz o professor Fischler, analisando as últimas décadas durante o qual se restabeleceu a democracia no país e propondo caminhos para o nosso país consolidar a sua posição de potência econômica, de potência política, de potência militar, de país integrante efetivamente do primeiro mundo. O professor Fischler faz a seguinte observação sobre um tema que é absolutamente crucial para o desenvolvimento do nosso país. Ele escreve o seguinte A taxa de investimento atual é de não mais de 20%. Na verdade, são 17%. É de não mais de 20% do PIB. O BNDES programa alta de cerca de 2% ou mais, mas o nível mínimo próximo dos 25% é requerido, diz o professor. O que diz o professor Fischler? O Brasil, entre investimentos públicos e privados, investe apenas 17% e precisa investir 25%. Outros países em desenvolvimento bem-sucedidos, e não apenas a China, que investe 40%, vão bem além. Na Ásia, diz o professor Fischler, Índia, Vietnã e Tailândia passam dos 30%. Na América Latina, o Chile fica próximo dos 25%. E na África, a Argélia supera os 25%. No caso do Brasil, as necessidades de capital para a infraestrutura, adicional ao desenvolvimento do petróleo na plataforma continental, são críticas. Estradas e desenvolvimento de portos e aeroportos, para não mencionar novas habitações e áreas urbanas, são necessários. A Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 ampliam ainda mais este custo. Esses esforços têm prazos de maturação de investimentos mais longos e elevam a relação entre o capital e produção requerida em curto prazo. Um relatório recente do Banco Morgan Stanley trata a questão de forma detalhada. A conclusão é clara. Para manter o índice de crescimento de 5% em infraestrutura, o Brasil precisa dobrar seu nível atual dos 2% anuais do PIB em investimentos públicos.